Paz e Luz a todos que me acompanham nesse momento por esta live na página do nosso apóstolo Davi, missionário Adelino de Carvalho. Paz e Luz a você que me acompanha pelas nossas rádios espalhadas pelo Brasil, nesse encontro diário de todas as terças-feiras que nós temos aqui por esta página. A você que está hoje pela primeira vez me assistindo ou me ouvindo, paz e luz também a você. Que Deus possa trazer sobre a sua vida a direção que você precisa, porque o que eu vou trazer aqui não vem de mim, não vem do Cláudio, vem de Deus, vem do Espírito Santo que revela diante da sua necessidade a palavra para a sua vida. Falando sobre não ser o Cláudio Salgado quem vai trazer essa mensagem, eu quero falar o que Deus fez comigo e eu fiquei muito feliz, muito feliz pelo que aconteceu na virada do ano. Eu recebi na virada do ano uma revelação de Deus ao nosso apóstolo de um nome que Deus me deu. Assim como Abraão, que o nome não era Abraão, o nome era Abraão e se tornou Abraão, pai de muitas nações. Assim como Paulo, que não se chamava Paulo, se chamava Saulo. Assim como Israel, que o nome não era Israel, era Jacó. E nós podemos notar que todas as vezes que Deus deu a estes homens um novo nome, Deus deu também uma nova unção, um novo poder, uma nova força espiritual. E Deus levou estas pessoas a se tornarem grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus para ajudar o seu povo. Daí a minha felicidade, a minha alegria em ter recebido este novo nome. Meu nome a partir de agora, a partir de hoje, dado por Deus, é Bispo Miguel Arcanjo. Bispo Miguel Arcanjo. E aqui eu continuo, continuo sendo o pastor levantado por Deus, pastor Cláudio Salgado, porém com o nome que Deus me deu, Miguel Arcanjo. E eu quero com muita dedicação, dedicação, valorizar a este novo nome que Deus deu, não em palavras, porque falar as coisas é fácil, mas colocar em prática aquilo que Deus colocou em minhas mãos através também deste novo nome. E eu tenho certeza que são vidas para eu cuidar, uma obra grande para eu realizar aqui na região onde Deus me colocou. Eu estou na região de Amparo, essa região maravilhosa de um povo de muita fé, um povo sedento de Deus, um povo que realiza a vontade de Deus através da sua palavra. Então eu precisava trazer a você a visão deste novo nome e anunciar este novo nome. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre pessoas que perdem os sonhos da sua vida. Por quê? Por que as pessoas perdem os sonhos da sua vida? Daqui a pouquinho dentro da palavra de Deus. Mas eu quero aqui, antes disso, falar sobre o que aconteceu esta semana. Esta semana foi muito forte, muito forte. É uma semana preparatória, preparatória. Na sexta-feira eu preparei todos os irmãos do santuário, todas as pessoas, muita gente vindo pela primeira vez, pessoas vindo do rádio, pessoas vindo aqui pela nossa live, que ouviram a nossa live, vieram para o santuário para poder dar início a esta preparação para colocar no santo altar as suas primícias. E sexta-feira eu preparei as pessoas para colocarem no altar as suas primícias, sua fé, seu compromisso com Deus diante da palavra que Ele nos ensina. Pessoas que receberam a mensagem e conscientizados da mensagem de Deus, todos agora estão se preparando para colocarem suas primícias no altar de Deus. E é muito forte. E no sábado nós tivemos um encontro das regiões daqui de São Paulo e nós levamos uma equipe de jovens muito animadas para cima. E eu amo, amo trabalhar com jovens. Eu, chamado por muitos, sou considerado por eles bispo dos jovens. É tremendo. E eu fico muito feliz de estar com os jovens, de caminhar com os jovens. E eu trouxe uma palavra muito forte falando sobre Daniel. Daniel, que era um jovem ainda, quando determinou que não se contaminaria pelas especiarias, pelos manjares do rei Nabucodonosor. Ele era um jovem determinado, sabia onde queria chegar, sabia o que seria da vida dele. E ele foi determinado porque tinha a influência dos pais. No texto de Daniel 2, versículo 23 e em diante, a Bíblia diz que Daniel disse assim, olha, eu louvo ao Deus dos meus pais. Influenciado pelos pais, ele então diz isso porque ele sabia quem era o Deus que os pais dele serviam. Daniel era um jovem muito determinado. E eu falava isso nesse encontro que nós tivemos no sábado para os jovens sobre determinação, sobre saber aonde quer chegar e não deixar nada impedir você de chegar e alcançar os sonhos da sua vida. Foi muito forte. No domingo tivemos também a preparação, muito forte também. E na noite passada, na madrugada de ontem para hoje, tivemos aí a oração da madrugada que não para, não parou e não vai parar. Essa é a diferença. É a diferença do santuário, reino dos céus, é a diferença da nossa igreja, desse ministério, porque nós não paramos de nos consagrar a Deus em prol do povo, em prol das pessoas. E a oração da madrugada continua, três horas da manhã, três horas da manhã. Daqui a pouco você vai ver aqui o número do telefone da nossa central, também da minha equipe aqui de amparo. E você pode pedir para ser incluído nesta oração da madrugada e todos os dias, três horas da manhã, você vai receber esta oração. Você vai ser integrado ao grupo que nós temos de WhatsApp e vai poder receber todos os dias a oração da madrugada. E na oração da madrugada de hoje, de ontem para hoje, o nosso apóstolo estava comentando sobre uma pessoa que mandou para ele um áudio, um áudio agradecendo a Deus, agradecendo a Deus por ter recebido de Deus a direção para estar conosco nestas orações. E ela disse assim, essa pessoa, vocês são muito diferentes, muito diferentes, porque vocês valorizam as pessoas, vocês fazem caso, caso das pessoas. Então isso é muito importante para nós ouvir dos irmãos, das pessoas que nos acompanham pela rede social, pelo rádio, porque a gente começa a perceber então que estamos no caminho certo, porque essa é a vontade de Deus, chegar até você, te valorizar, ajudar você a ter uma vida melhor. E foi maravilhosa a oração da madrugada que tivemos nessa madrugada. E você pode, eu repito, e deve estar conosco. É só você então entrar aí em nossos grupos do WhatsApp, tem aí o número, o número vai passar aí agora, da equipe aqui de amparo ou da nossa central para você estar conosco nesta oração da madrugada. Daqui a pouquinho então eu vou trazer a mensagem para você falando sobre pessoas que os sonhos da sua vida se perderam. Por quê? Por que que esses sonhos se perderam? Por que que a pessoa não teve mais força de continuar lutando pelos seus sonhos? e eu quero aqui desde já agradecer a Deus pela vida do nosso apóstolo Davi, missionário Delíndio de Carvalho, pela vida da nossa apóstola Sol, missionária Daniela Carvalho, que nos deu oportunidades através desta página, desta página, poder chegar até você. Compartilhe essa mensagem. Antes que eu comece aqui a mensagem, vá aí na opção compartilhar, vá nos seus amigos, convide, convide seus amigos para estar conosco agora, convide seus amigos e nós vamos estar juntos nesse encontro marcado por Deus entre eu e você. Você que está aí me ouvindo pela rádio, vá no seu Facebook, acesse lá missionário Delíndio de Carvalho e você vai poder me ouvir, mas vai poder também me assistir. Vamos agora a um clipe, eu quero pedir ao Bispo Márcio para colocar aqui um clipe, daqui a pouco eu vou fazer a leitura, já quero deixar preparado no texto do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 10 e 11. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 10 e 11. Vamos agora ao clipe, daqui a pouco eu volto. Todo-Poderoso é o Shaddai, Unipotente Deus de Israel, que me escolheu, me separou, em lugares altos me colocou, todo-Poderoso me fez vencer. Todo-Poderoso é o Shaddai, todo-Poderoso é o Shaddai, Unipotente Deus de Israel, que me escolheu, me separou, em lugares altos me colocou, todo-Poderoso me fez vencer. Eu sei o dono de tudo, o Deus que provê, me dá com fortura, me faz vencer. É o Shaddai, está no meu lar, e a minha casa ele faz prosperar. É o Shaddai, é o Shaddai, Deus que com o teu braço forte me sustenta. É o Shaddai, é o Shaddai, Deus que com o teu braço forte me sustenta. É o Shaddai, é o Shaddai, Deus que com o teu braço forte me sustenta. É o Shaddai, Eu já dai Acordai, adorai O grande alçor Todo poderoso é o Shaddai Onipotente Deus de Israel Que me escolheu, me separou Em lugares altos me colocou Todo poderoso me fez Eu sei O dono de tudo, o Deus que provê E da cuvartura me faz vencer É o Shaddai que está no meu lar E a minha casa ele faz prosperar É o Shaddai É o Shaddai Deus que por teu braço Forte me sustenta É o Shaddai 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 Deus que por teu braço forte me sustenta É o Shaddai É o Shaddai É o Shaddai É o Shaddai Adorai Adorai O grande alçor É o Shaddai É o Shaddai É o Shaddai É o Shaddai Daí você ouviu esta linda canção As canções do reino Elas edificam a fé das pessoas Levanta a fé das pessoas E é maravilhoso Nós temos os nossos CDs Os CDs de todos os cantores Da nossa apóstola Sol Missionária Daniela Carvalho Que agora está lançando um novo CD Com novas canções lindas, lindas, lindas E você pode estar adquirindo Esse CD, estas canções Através aí também Do nosso Da nossa central Cujo número também vai estar aqui Vamos fazer a leitura? Deus vai falar muito com você Nessa mensagem E o título da mensagem é Por que que tem pessoas Por que existem pessoas Que os sonhos dela São roubados Pessoa sonha, sonha, sonha Sonha, sonha De repente alguma coisa acontece De repente alguma coisa surge No caminho dela Rouba o sonho dela E ela não tem mais força Não tem mais força para lutar Não tem Não tem Acompanhe comigo João 18 Evangelho de João 18 Versículo 10 E 11 Então Simão Pedro puxou da espada Que trazia E feriu o servo Do sumo sacerdote Cortando-lhe a orelha Direita E o nome do servo Era Malco Mas Jesus disse a Pedro Mete a espada na bainha Não beberei porventura O cálice Que o Pai me deu Palavras Do nosso Deus Palavras da nossa Salvação Eu beijo A minha Bíblia Preste bastante atenção Porque é muito forte O que eu vou te falar aqui A leitura que eu acabei De ler De fazer Fala de um homem E o nome desse homem É Malco Malco Não veio até Jesus Para receber um milagre Malco Não veio até Jesus Para Voltar a andar Porque era coxo Ou voltar a enxergar Porque era cego Ou voltar a falar Porque era mudo Ou voltar a ouvir Porque era surdo Malco Não veio a Jesus Para um milagre Que costumeiramente Jesus fazia Porque as pessoas Vinham até Jesus Porque já ouviram Já tinham ouvido falar Que Jesus Curava Fazia milagres Malco Veio até Jesus A mandado de Caifás Sacerdote Era sumo sacerdote Que mandou Os soldados E Malco Prenderem Jesus Levarem Jesus Preso Por algo Que ele não Havia cometido E quando Malco Chega Perto de Jesus Para realizar isso Pedro Arranca da cintura Uma faca Acredito eu Acredito eu Que quando ele Partiu Para cima De Malco Não foi Para cortar Apenas a orelha Mas Ele o fez Cortou A orelha De Malco E Jesus Pegou Aquela orelha E colocou No lugar A orelha Direita Não foi a esquerda Não foi a esquerda Foi a orelha Direita E Jesus Colocou no lugar Aquela orelha De Malco E mandou Pedro Colocar de volta A espada A espada Na bainha Mas nós Precisamos entender A revelação Que é muito maior Do que a religião A revelação É maior Do que a letra Já dissemos Isso aqui Outras vezes A letra mata Mas o espírito Vive e fica Como eu disse Malco Não foi até Jesus Para buscar o milagre Mas Malco Recebeu O milagre E você pode dizer Mas Malco Não estava doente Malco Não estava enfermo Mas ele tinha sonho Ele tinha sonho Quando um milagre Acontece na vida De uma pessoa Esse milagre Está devolvendo O sonho Da vida Daquela pessoa É aquele homem Que não anda Que quando passa A andar pelo milagre De Jesus Está Voltando A Fazer com que o sonho De andar Se torne realidade É aquele cego Que quando recebe O milagre Da visão Está realizando O sonho De voltar A enxergar Malco Estava Ali naquele momento Recebendo o sonho De volta E você vai entender Por que eu estou Dizendo isso A palavra de Deus Diz que Malco Era servo Do sumo Sacerdote Servo Acompanhava O sumo Sacerdote Ele Caminhava Com Caifás Fazia tudo Que Caifás Mandava Ele queria Se tornar Um sumo Sacerdote Ele queria Se tornar Um sacerdote Era o sonho dele Era o sonho dele Naquela época Uma pessoa Para se tornar Sumo Sacerdote Levava-se De cinco A oito Anos De preparação Trabalhos Diários De doze Em doze Horas Para se Tornar Um sumo Sacerdote Então O sonho De Malco Era Ser Um sumo Sacerdote Mas no momento Em que Malco Vai até Jesus Não para Um milagre Mas para Aprendê-lo Pedro Rouba O sonho De Malco Rouba O sonho De Malco E eu Conheço Pessoas Que elas Fazem Os seus Projetos De uma Vida Futura Planos De uma Vida Futura Para Ela Para o Casamento Dela Para a Família Para os Filhos E ela Sonha Sonha Com tudo Aquilo Ela sonha Com coisas Que vai Alcançar Ela sonha Com coisas Que vai Fazer De repente Vem uma Luta De repente Vem um Problema De repente Vem um Desafio No caminho Dela E ela Desiste Do sonho Porque as Lutas São Assim Elas Vêm Para Desestabilizar A pessoa Para Enfraquecer A pessoa Para Não Deixar A pessoa Continuar Persistindo Naquilo Que ela Quer Malco Tinha Aquele Sonho E de repente A orelha Cortada Iria Roubar O sonho Da vida Dele Eu vou Provar Na bíblia Por que Que eu Estou Falando Isso Se Você Voltar Comigo Agora No livro De êxodo Capítulo 29 Versículo 20 Olha o que Acontecia Com os Sacerdotes Quando iam Ser Consagrados Êxodo 29 Compartilha Essa mensagem Compartilha Essa mensagem Vamos ajudar Quem está Precisando Quem já Teve Os sonhos Roubados Você vai Entender Aonde eu Quero Chegar É muito Forte Êxodo 29 Versículo 20 Volte Comigo Aí Segundo Livro Da bíblia Segundo Livro Da bíblia Se pegarmos O subtítulo O subtítulo Aqui Desse novo Texto Que eu vou Ler Está escrito Assim Olha O sacrifício E as Cerimônias De consagração Então Quando um Sumo Sacerdote Ia ser Consagrado A sacerdote Sabe O que eles Faziam Versículo 20 Vamos ver E Imolarás O carneiro E tomarás Do seu sangue E o porás Sobre a ponta Da orelha Direita De arão E sobre A ponta Da orelha Direita De seus Filhos Como Também Sobre o Polegar Da sua Mão Direita E sobre o Polegar Do seu Pé Direito Então Todas as Vezes Que um Sacerdote Ia ser Consagrado Todas as Vezes Que havia Uma Consagração Era Necessário Ungir A orelha Só que Agora Malco Já não Tinha Mais Orelha Porque Pedro Havia Cortado Pedro Havia Cortado A espada A orelha De Malco Então O sonho De Malco Estava Morrendo Ali É aquela Mãe Que Luta Para ver O seu Filho Se libertar Das Drogas Luta Para ver O seu Filho Sair Da Marginalidade Sair Da Vida Destruidora Que o Mundo Oferece De repente Ela se Vê Fraca 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 De Tanto Lutar De Tanto Batalhar E Não Vê Mudança Na Vida Desse Filho Mas Para um Pai Uma Mãe É Assim É Assim Seu Filho Pode Fazer O Que For Amor Pode Até De Alguma Forma Perder A Fé Que Ele Vai Mudar Mas O Amor Que Você Tem Por Ele Você Não Muda E É Esse Amor Que Faz A Pessoa Continuar Lutando Mas Muitas Vezes A Luta Da Pessoa Se Torna Em vão E Ela Fica Fraca De Tanto Lutar E O Sonho Vai Se Perdendo Com O Tempo Sonho Vai Vou Deixar Meu Filho Do Jeito Que Tá Porque Não Tem Jeito Vou Amá-lo Vou Continuar Amando Meu Filho Vou Continuar Amando A Minha Filha Mas Não Adianta Deixa Ele Viver Assim E Desiste Desiste Porque A luta Foi Mais Forte Que Ela Desiste Porque A Afronta Daquele Mal Foi Mais Forte Mais Perverso Perseverante Do Que Ela Porque Faltou Força Dela Pra Continuar Lutando Quantas Pessoas Perdem O Sonho Do Casamento Feliz Da Família Unida De Um Lar Porque Vai Lutando Vai Batalhando Vai Fazendo O Que Se Deve Fazer Mas Quando Não Se Vê O Resultado O Sonho Vai Se Perdendo Vai Se Perdendo É Aquela Pessoa Que Muitas Vezes Entra Na Empresa Ela Quer Crescer Na Empresa Mas Sempre Aparece Alguma Coisa Alguém Para Puxar O Tapete Dela Alguém Com Inveja Dela Alguém Que Fala Mal Dela Pro Patrão Pro Gerente Pro Encarregado Ela Não Consegue Crescer Aí Ela Diz Assim Ah Eu Vou Continuar Aqui Mas Não Vou Mais Lutar Para Crescer Ela Pede O Sonho De Querer Crescer Porque Não Adiantou Nada Por Que Que Isso Acontece Foi O Título Da Mensagem No Início Desta Minha Live Por Que Que Isso Acontece Quando Malco Perdeu A orelha Jesus Jesus Pegou a orelha De volta De volta E colocou No lugar Devolvendo Devolvendo Para Malco O sonho Que agora Estava se perdendo Hoje Eu estou aqui Para falar Para você Que Por inúmeras Vezes Perdeu Força Para lutar Pelo seu sonho Jesus Está Devolvendo O seu sonho Jesus Está Devolvendo A força Jesus Está Devolvendo Para você Aquilo Que se Perdeu Como Bispo Como Que Jesus Vai Fazer Isso Como Que Jesus Vai Realizar Esse Milagre Na Minha Vida Preste Bastante Atenção A Bíblia Diz Que Jesus É A pedra Angular A pedra De esquina Jesus É a pedra Quando Você Vai Construir Uma Casa Já Falamos Isso Essa Semana Você Não Começa Uma Casa De cima Para Baixo Você Não Começa A casa Do Telhado Não Tem Como Começar A casa Do Telhado A casa Ela Começa De Baixo Para 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 Cima Então Você Constrói Primeiro O Alicerce Primeiro O Alicerce Porque Uma casa Construída Sem Alicerce São Só Paredes 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 Levantadas E O vento Vai Vim A tempestade Vai Vim Esse Vento Essa Tempestade A chuva São As lutas São Os desafios Para Roubar Seu Sonho Então Eles Vão Vim Se Não Houver Alicerce As Paredes Vão Cair Daí O Motivo Daí O Motivo De Muitas Pessoas Perderam Os Sonhos Não Havia Um Alicerce Não Havia Pedra Angular Você Estava Construindo A Sua Casa Sobre Terra Sobre Terra E É Preciso Fazer O Alicerce Profundo Firme Para Que Nada Nem Ninguém Roube O Seu Sonho Quando Nós Falamos De Pedra Nós Estamos Falando De Algo Sólido Firme E A Bíblia Diz Em Mateus 7 Versículo 24 E 25 Que O Homem Prudente O Homem Prudente O Homem Prudente O Que É Pessoa Prudente É Aquela Pessoa Que Não Vai Pagar Pra Ver Ah Não Eu Não Vou Pagar Pra Ver Eu Não Vou Arriscar Minha Vida Eu Não Vou Arriscar A Vida Da Minha Família Que Eu Amo Tanto Não Vou Arriscar A Vida Dos Meus Filhos Que Eu Amo Tanto Eu Vou Fazer Algo Que Proteja A Vida Deles Vou Fazer Algo Que Proteja Os Meus Sonhos E Os Sonhos Deles Então Quando Se fala De Homem Prudente Está Se Falando De Um Homem Que Construiu A Casa Sobre A Rocha 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 Essa rocha É Jesus Essa rocha É Jesus É A Pedra Por Isso E Agora Você Começa A Entender Por Isso Que Aqui Pela Página Do Nosso Apóstolo Por Esta Página Onde Agora Milhares De Pessoas Estão Me Acompanhando Nós Estamos Falando Muito Sobre Primícias O Povo Está Numa Fé Muito Grande O Povo Está Numa Fé Muito Grande Para Realizar As Suas Primícias Para Colocar No Altar A Sua Fé Para Colocar No Altar Seu Sacrifício de Fé Para Ter Esta Base Para Ter Esse Alicerce Porque Senão Ao longo Deste Ano As Paredes Do Seu Sonho Vai Cair As Paredes Do Seu Sonho Vai Cair E Ninguém Vai Poder Te Ajudar Ninguém Vai Poder Te Ajudar Por Isso É Que Nós Estamos Preparando Para Dia 14 Nossas Primícias Para Colocar No Altar Só Para Encerrar Aqui Provérbios Capítulo 3 Versículo 9 Olha O que Diz A Palavra Do Nosso Deus Em Provérbios 3 Versículo 9 Honra Honra Senhor Com Todos Os Teus Bens E Com As Primícias De Toda Tua Renda Toda Tua Renda Primícias Primeiro 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 Deus Primeiro Você Confia Em Deus Primeiro Você Faz O Alicerce Da Sua Casa Primeiro E a Bíblia Diz O Seguinte E Se Encherão Fartamente Os Teus Celeiros E Transbordarão Divinho Os Teus Lagares Olha a Promessa De Deus Para Aquela Pessoa Que Constrói Primeiro O Seu Alicerce Que Coloca As Suas Primícias No Altar Deus Diz Versículo 10 Se Encherão Fartamente Os Teus Celeiros Transbordarão Transbordarão O Divinho Os Teus Lagares Deus Vai Transbordar Deus Vai Transbordar De Saúde Na Sua Vida Você Que Já Não Tinha Sonho Mais De 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 Ter Uma Saúde Boa Porque Médico Já Falou Para Você Que Você Viveria Viveria A vida Inteira A base De Remédios Deus Está Devolvendo Seu Sonho Jesus Está Devolvendo Seu Sonho Como Fez Com Álcool Mas Você Precisa Fazer Você Precisa Fazer A sua Parte Colocar As suas Primícias No altar Colocar As suas Primícias No altar E lá No evangelho De Mateus 7 Que eu li Agora há pouco Diz Aquele Que Dá Ouvidos A minha Palavra Está Aqui Aquele Que dá Ouvidos As minhas Palavras O homem Prudente Dá Ouvidos As minhas Palavras E as Pratica Então Deus Está Ensinando Aqui Para Praticarmos Então A palavra Dele E fazermos Esta Primícia Construirmos Esta Base E este Alicerce Dia 14 Agora De janeiro Será o dia Em que Colocaremos Colocaremos No santo Altar Nossas Primícias Como está Escrito Na palavra De Deus E receberemos Sobre O nosso Corpo A capa De Jeová De Vai ser Muito Forte Vai ser Muito Poderoso Colocaremos Sobre O nosso Corpo A capa De Jeová Geré E receberemos O trigo Da prosperidade O povo Está Numa fé Muito Grande Muito Grande Estão Contando Os dias Para usarem A sua fé E através Dela Alcançar O que Deus Tem Nessa promessa Que eu acabei de ler Eu quero Chamar A sua Atenção Você Que está Me Acompanhando Porque Aqui Nesta live Você vai Ver Aqui Endereços Dos nossos Santuários Principalmente O endereço Da região Onde eu me Encontro Eu estou Na região De Amparo Onde Deus Me deu Alegria De cuidar E o endereço Vai passar Aqui Eu quero Que você Anote Esse endereço Você que É da região Você que É de São Paulo Ouviu essa palavra Deus tocou no seu coração E você quer Realizar Para Deus As suas primícias Vai estar aqui O endereço Para você estar comigo Eu vou estar Agora Domingo Domingo Levando as pessoas A participarem Da primeira Santa Ceia do ano Primeira Santa Ceia do ano Que é a Santa Ceia Das primícias Primeiro Deus Então a pessoa Vai fazer para Deus Para Deus fazer também Por ela Quero agora Abençoar a sua vida Está aí Como eu disse O endereço Os telefones Também da nossa central Você que Quer receber a oração Da madrugada Você vai estar Entrando em contato Conosso Nós vamos colocar você No grupo de WhatsApp E todos os dias Às três horas da manhã Você vai receber Essa oração Quero agora Orar pela sua vida Aqui está o meu Talite sagrado Meu manto de oração E eu quero orar Pela sua vida Mas antes Quero agradecer A todos aqueles Que tem nos ajudado Mandando a sua oferta Ofertando nesta obra E nós precisamos Muito da sua ajuda Muito E graças a Deus Por aqueles Que Deus tem tocado No coração E tem dado a sua oferta Pessoas Estão ofertando De fora do Brasil Do Brasil Em várias partes Em várias partes E eu quero deixar Aqui o telefone Aliás A conta Que é Agência 1746 Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal Agência 1746 Conta 2527-9 Operação 003 Vai estar aqui também Né? Registrado aqui Para você Marcar aí Operação 003 Telefone 011-9-4907-6190 Vou repetir 0 operadora 11 9 4907-6190 E você vai falar Com a Neuza Dias Neuza Dias A missionária Neuza Dias Vai estar aí Ajustando Tudo para você Você vai receber Você que vai dar A oferta acima de mil reais Você pode receber Estalite Ou A Estrela de Davi Que é o escudo De proteção espiritual Em qualquer parte Do Brasil Do mundo É só você Tirar a foto Do comprovante Do seu depósito E mandar E nós vamos estar Então enviando Para você Bispo Eu quero dar O meu dízimo Eu tenho ouvido Falar sobre o dízimo Vocês tem ensinado Sobre o dízimo Eu quero entregar Meu dízimo Não tenho entregado Em lugar algum Mas eu senti No coração De entregar meu dízimo Nesta igreja Neste santuário Nesse ministério Você vai entregar Por essa mesma conta E nós vamos estar Abençoando você Aonde você estiver Pode dar a sua oferta Voluntária De amor Que você For tocado No seu coração Mas Para receber o talite Ou a estrela É uma oferta Acima de mil reais Quero orar Pela sua vida agora Eu me cubro Com o talite sagrado Que Deus Crave essa mensagem No seu coração Na sua mente Eu costumo dizer Que o que leva A pessoa A querer uma mudança É a consciência dela O que leva Uma pessoa A querer uma transformação É a consciência dela A pessoa tem a consciência De que a vida dela Não está boa Que a vida dela Precisa mudar Que ela já orou Já clamou a Deus E não aconteceu nada E a consciência dela Mostra para ela Que ela precisa Tomar uma atitude diferente Aí ela vai tomar Essa atitude É isso que eu quero Que você faça Você que sabe Que já fez de tudo Para a sua vida mudar Ela não mudou E tenha consciência disso Tome uma atitude Vá em um dos nossos santuários Porque ainda dá tempo Hoje é terça-feira Ainda dá tempo De você entrar Nesta campanha E colocar suas primícias No altar Eu levanto agora Na minha mão direita E na minha mão esquerda Os dois castiçais O castiçal da primeira glória E também o castiçal Da segunda glória E eu venho ao Pai Pedir Por esta pessoa Que me acompanhou Pela live Ou pelo rádio Esta pessoa Meu Deus Que precisa desta força Deste alicerce E que até hoje Meu Deus Tem perdido muito na vida Dos sonhos Que ela luta Para alcançar Mas agora Meu Deus Ao receber esta revelação Eu quero pedir ao Senhor Que dê forças A esta pessoa Para chegar a um Dos nossos santuários Na região Ou na cidade Onde esta pessoa mora Que ela procure Um dos nossos santuários Oh Pai Para que ela Possa De fato Glorificar E exaltar O teu nome Por uma nova vida Que vai ter A partir Do dia 14 Dia Em que colocaremos Nossas premissas No altar Eu abençoo esta casa Eu abençoo esta família Eu abençoo esta vida Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Que Deus Abençoe a sua vida E terça-feira que vem Estaremos aqui de volta Às oito E meia da noite Paz E luz Para você Eu abençoo esta casa Eu abençoo esta família Eu abençoo este Eu abençoo esta família